A CIDADE NO BRASIL Bem falando? Oi, senhor. Aqui é o policial ambiental Benny Richards. Sim, senhor. Eu chequei a placa que o senhor me deu. É de um local não muito longe daí. O senhor tem alguma ideia do que aquelas pessoas poderiam estar caçando? Não tenho. Eu acho que tinha alguns porcos naquele pasto, mas eu não tenho como saber. Eu só sei que eles pararam e atiraram. Tudo bem. Sabe, eu tenho quatro filhos. Ficaria arrasado se acontecesse alguma coisa. Eu também. Obrigado pelas informações. Tudo bem, amigo. Obrigado. Ok, obrigado. Tchau. Eles podem ter atirado em porcos selvagens, que não tem uma temporada específica. Eles podem ser caçados o ano todo. Mas você não pode caçar de um veículo em uma via pública. Alguém pode se machucar. Bom, se eu tiver sorte e as informações estiverem corretas, a caminhonete vai estar bem aqui. E vamos descobrir. Tem uma caminhonete branca ali, mas a placa não bate. Talvez nem seja o endereço certo. Não tem número. Eu vou conversar com alguém. Olá, senhor Polícia Ambiental. Eu odeio incomodar, mas vocês conhecem alguém aqui que tem uma caminhonete branca? O da terceira casa? Acho que é o nosso vizinho. Vocês normalmente veem uma caminhonete branca ali? Ah, sim, senhor. Está tudo bem? Tá, tá. Eu estou procurando uma pessoa com quem eu preciso falar. Um cara mais jovem? É, acho que sim. Pode ser o cara que desviou de mim. Eu estava saindo ontem e ele desviou a caminhonete. Era um cara mais jovem. Ah, verdade. Eu vi o rapaz entrando. Era uma caminhonete branca? Sim. Duas casas para nós? Duas casas. Tudo bem, desculpe incomodar vocês. Sem problema. Desculpe. Já que eu não testemunhei a infração, preciso de uma confissão. E muitas vezes eles querem enrolar um pouco, talvez contar meias verdades, mas se logo de cara você conseguir chamar a atenção da pessoa enfatizando a seriedade do problema, a pessoa abre o bico e conta toda a verdade. Vamos ver se eu estou no lugar certo. Polícia Ambiental. Olá. Como vai, senhor? Polícia Ambiental. Eu preciso conversar com o motorista da caminhonete branca. É seu filho? Sim, ele tem uma branca 2007. Qual é o telefone dele? Como é que eu posso falar com ele? Ele está vindo para casa. Eu acabei de mandar meu filho vir para casa. Bom, alguém disparou uma arma na propriedade de um senhor e ele tem filho, sabe? Então ele não está muito feliz. O senhor entende, né? Nossa, claro. Você tem alguma ideia de que tipo de arma ele usa? Não, eu não sei. Eu não sei se ele está com um rifle. Cara, eu acho que ele nem saiu com um rifle. Talvez seja ele chegando ali. É, é ele. Tá legal. Ele está com alguma arma? Ele tem algumas, mas eu não sei o que ele levou. Polícia Ambiental. E aí, cara, cadê a sua arma? Hã? Eu vou dizer uma coisa, filho. Eu não vim aqui para te prender, mas eu posso. Tá legal? Escuta aqui, escuta aqui. Se você for honesto comigo, a noite vai ser boa. Se for desonesto comigo, vai se lembrar dessa noite para o resto da sua vida. Você me entendeu? Agora, cadê a arma? Cadê a sua arma? Não está aqui. Não está aqui. Eu perguntei cadê ela. Eu não perguntei se ela estava aqui. Eu falei cadê ela. Tá, na casa do meu amigo. Certo. Liga rapidinho para ele agora e manda ele vir aqui entregar a arma para o Policial Ambiental. Por que você não liga agora e me deixa falar com ele? Que arma você tem? É uma arma calibre 22. Um rifle calibre 22? É um revólver. Revólver? O que vocês estavam caçando? Um coelho. Tá. Vocês pegaram? Não, senhor. Você atirou da estrada? Não fui eu que atirei. Não fui eu. Alô, aqui é o Policial Ambiental, Benny Richards. Eu preciso saber onde está o revólver calibre 22 que vocês estavam usando para atirar da caminhonete. Ela está aqui. Onde é o aqui? Tem o endereço? Sim, senhor. Você está em casa agora? Sim, senhor. Tá, foi você quem atirou pela janela? Eu atirei. Você atirou? No que você estava atirando? Em um coelho. Você pegou? Não, senhor. Eu vou aí fazer uma visita. Sim, senhor. Eu não quero que você saia correndo e esconda a arma, porque isso acabaria mandando certo alguém tomar café da manhã na prisão do condado, tá bom? Tá legal? Sim, senhor. Eu entendo. Tá bom, eu vou desligar. Nos vemos daqui a pouco. Tá bom, tchau. Obrigado. Toma aqui. Então eu quero que você dê a volta e vá para a casa dele. Me indica onde ele mora. Sim, senhor. Tá, isso é um problema? Você quer dizer alguma coisa? Não, eu só quero que o senhor saiba que o revólver é meu. Ele está registrado em meu nome. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos até lá e eu vou trazer a arma de volta para você. Eu vou me certificar de que você tem a arma de volta. Tudo bem, obrigado. Vamos voltar logo. Tchau. Vamos até a casa dele, porque a arma está lá. Nós vamos atrás do atirador e da arma. Vou dar uma olhada nos dois. Olá. Oi. Essa é a arma? É, senhor. Só não aponta para mim, tá? Tô. Eu sou a mãe dele. Tá legal. Ele te explicou por que eu estou aqui? Sim, senhor. Felizmente, ninguém levou um tiro. Mas é muito sério ele ter dirigido pela estrada atirando de dentro de um veículo. Você entende isso? Sim, senhor. Tá carregada? Não, senhor. Não tem nada? Não, senhor. Tá. Por que você não veio aqui comigo? Beleza, pessoal. Algum de vocês tem licença para caçar? O senhor quer ver? Tá, eu quero dar uma olhada. Eu tô surpreso, mas tô feliz. Tudo bem, é bom que vocês tenham licença para caçar, mas uma licença de caça não lhe dá o direito de atirar em um veículo na estrada, entende? Vocês não podem sair por aí atirando em coelhos, porcos, veados, em nada da estrada. Você disse que foi você que atirou? Sim, senhor. Você vai receber uma multa por descarregar arma de fogo em uma via pública, tá bom? Sim, senhor. Você era o motorista, certo? Tá legal. Ele não podia fazer o que fez se você não fosse um piloto, por assim dizer. Então, você vai receber uma multa por caçar em uma via pública, tá bom? Eu vou preencher a papelada e já falo com vocês. Tá. Nós, policiais ambientais, somos bem flexíveis e podemos levar em consideração a idade e o nível de experiência deles. Se eles têm um passado criminal, depois de coletar todas as informações e ver o que aconteceu, eu decidi pegar leve com os garotos. Ninguém se machucou, não houve danos à propriedade. Eles cooperaram bastante, estão sendo honestos e é isso que eu gosto de ver. E eu não quero encher a prisão com pessoas que não precisam estar lá. Eu espero que seja só uma lição e que isso não volte a acontecer. Tudo bem, venham pra cá, vamos resolver isso. Eu quero dizer uma coisa sobre o que aconteceu hoje. Vocês sabem que o que fizeram não foi certo, né? É assim que as pessoas se machucam e as propriedades são danificadas. Se tivesse um servo na propriedade de outra pessoa e vocês abatessem, teria sido um crime. Digo isso porque quero que vocês entendam a seriedade disso. A liberdade de vocês podia ter sido tirada essa noite. Sim, senhor. Beleza? Eu vou voltar agora e devolver o revólver ao pai do garoto pra não ter que me preocupar se alguém vai se machucar hoje à noite ou não. Eu acho que os pais vão castigar o garoto. Especialmente porque descobriram que ele pegou o revólver do pai. O pai não ficou nada feliz com isso. Aqui está, senhor. Obrigado. Nós resolvemos tudo. Só pro senhor saber o que aconteceu, como eu disse, ele recebeu uma multa. Tá bom. Ele participou porque ele estava dirigindo e parou o carro, o que permitiu que o outro garoto fizesse aquilo. Então ele recebeu uma multa, delito classe C, por caçar um animal na estrada. Ele sabe que não deve. Eu acho que sim. Bom, como eu disse, eu espero não ter incomodado. A gente precisava finalizar isso hoje e conseguimos. Então tá tudo bem. Eu te agradeço. Liguem se precisarem de algo. Tá legal. E me desculpe por tudo, hein? E me desculpe por tudo, hein?